Música Perdi a lua que me desse apenas a resposta Queria que ela dissesse que você se importa Apenas sei que o meu caminho é início sem volta Querendo estar longe de ti, eu bato a sua porta Pra te dizer que nada pode ter algum sentido Já não há motivo, já não tem mais graça Sem você me sinto tão perdido andando pela praça Eu não consigo enxergar direito o caminho Perdi o meu ninho, meu coração chora Na verdade seu amor é tudo E eu penso agora Perdi a lua que indicasse então uma morada No meio dessa escuridão Pensando em mim, amada Não pude entender ao certo o que ela murmurava Por que a voz do meu amor no coração gritava Pra te dizer que nada pode ter algum sentido Já não há motivo, já não tem mais graça Sem você me sinto tão perdido andando pela praça Eu não consigo enxergar direito o caminho Perdi o meu ninho, meu coração chora Na verdade seu amor é tudo E eu penso agora Pra te dizer que nada pode ter algum sentido Já não há motivo, já não tem mais graça Sem você me sinto tão perdido andando pela praça Eu não consigo enxergar direito o caminho Perdi o meu ninho, meu coração chora Na verdade seu amor é tudo E eu penso agora Na verdade seu amor é tudo E eu penso agora